Esse dia pessoal é sábado, e sábado é dia de ir respondendo os inscritos. Esse quadro é em que eu seleciono algumas perguntas feitas nos comentários dos vídeos aqui do canal e venho respondê-los aqui no dia de sábado. Tem algumas perguntas interessantes, espero que vocês gostem, vamos lá! E vamos pra ela, nossa área de trabalho, nossa arena, onde neném chora e mamãe não escuta. E a primeira pergunta é do inscrito do canal T-Sergueira, lá no vídeo Idolatrar moto é um ato exclusivo das gerações antigas? Ele comenta o seguinte Além dos desinformados, o mais triste é a realidade dos mecânicos, entre aspas Mecânico não, troca a peça Que se não for ronda, nem querem atender a gente A decadência do conhecimento é geral, aí o que a propaganda ditar é a realidade Seguimos remando contra a correnteza This is the way This is the way Então, aí que tá né cara É a falta de conhecimento E o que mais me dá agonia é a falta de curiosidade do cara Se o cara levar três segundos olhando pra baixo, ele vai ver que aquilo lá é um motor Réplica de um motor de vareta Honda Então é tudo padrão e você encontra pra todo lado No caso do Brother A que usa um motor de Tem uma CRZ né Que o motor é uma réplica do motor de vareta De 150 cilindradas Então assim, é horrível porque Acabou tudo né Acabou essa questão de correr atrás De pesquisar Assim, óbvio que Ah, o cara ele não é obrigado a trabalhar com motocicleta X ou Y Tudo bem Mas, cara Um negócio óbvio desse Se o cara trabalha com CG 125 É muito fácil Ele encontra qualquer peça da CRZ Que é a mesma coisa Então assim Se ele não encontrar É muito simples É só entrar em contato Nossa cerqueira é o seguinte Eu não tô encontrando isso ou aquilo Compra pela internet Ou eu vou comprar Ou então cara Ele mesmo compre E que cobre um preço justo Sacou? Ou um preço até mais caro Às vezes, beleza né Mas, né Não concordo com parasitismo Mas O cara resolve Entende? Agora assim, por exemplo Eu trabalho com musquetas grandes Médias e grandes Óbvio que eu não vou Pegar uma musqueta pequena Pra trabalhar Seja ela qual for Mas aí não é questão de De eu querer ou não E geração ou não E sim é que o meu ramo A minha oficina Trabalha exclusivamente com musquetas grandes Então É a minha linha Entende? Mas é claro que eu posso Enfim fazer motos pequenas Mas Não é a minha área de atuação E infelizmente Essa é a realidade Do Brasil O cara não tem curiosidade Não tem conhecimento Não tem técnica Não tem nada É só o famoso Troca peça mesmo Né cerqueira? Obrigado irmão Tamo junto E a próxima pergunta É do Leonardo Oliveira Também nesse mesmo vídeo Idolatra a moto É um ato exclusivo Das gerações antigas Ele pergunta o seguinte Também idolatro Muito as motos antigas Pra andar Curtir um passeio E comprar Um pão Pra esquentar a moto Agora Pra trabalhar É as mais novas Injeção e mecânica Etc Eu tenho a XR200 E já levei na cara de mecânico Não mexo nessas motos Eu fiquei Hein? Acho que o curso foi básico Então Olha só Vamos começar com uma coisa aqui XR é a moto nova Tá? Eu considero Moto anos 90 Moto nova Pra mim Antiga é 70 80 Pra mim Entretanto Eu acho que Aí que tá O cara fala Eu não mexo com essas motos É o cara que quer Só pegar o arroz com feijão É o famoso mecânico Trocador de relação Troca mil Transmissões de CG Durante o dia Cinco mil Trocas de óleo E essa é a vidinha Medíocre dele Ah Mas beleza É o que ele gosta Mas eu acho o seguinte Pessoal Que beleza Mais uma vez A pessoa não tem obrigação De pegar a motocicleta E tal Mas Uma XR Cara A XR é a coisa mais fácil Do mundo de se mexer Se o cara trabalha Com uma moto pequena É o padrão dele É uma XR Motor OHC Coisa mais simples do mundo Certo? Agora Tem outra coisa também Se você falar pra trabalhar Cara Eu vou dizer pra você Uma XR200 Ela é melhor Do que uma moto de injeção Seja nova que for Seja nova que for Eu Prefiro Mil vezes Uma XR200 Do que qualquer 160 nova Qualquer motocicleta Injeção bosta nova Porque pra começo de conversa Se rebentar Estragar um refil Dessa injeção Vai gastar mil reais Fácil O caburador se entupir Você lava aqui O cara vai te cobrar 60, 80 reais Pra lavar um caburador Sei lá 40 E tá pronto Uma vela queimou Uma besteira Agora injeção Agora injeção Tem uma porrada De sensor Uma porrada De uma porrada De coisas Então pra mim Não vejo o menor sentido Em você falar Que moto nova É pra trabalho Pra mim não Pra mim a XR Que é uma moto adequada Pra você Ir pro trabalho Enfim Uma moto que não estraga Uma moto boa pra caramba É uma moto divertida Você tem que se lembrar Leonardo Que não é só Rala Tá Você tem que ir pro trabalho Pelo menos Dar uma divertidinha Pô Ah Eu tô com a moto É A motinha É Antiguinha Que eu gosto Gostosinha Pra amenizar o seu dia Pelo menos O corre de casa Até o trabalho De trabalho E do trabalho Até casa Ser divertido Ser gostoso Na sua moto Você gosta Agora comprar uma porcaria Dessas novas Essas quebra-quadro Novas Essas lasca-injeção Essas batedeiras De válvula nova Ah Que isso Agora a XR Pô Motor OHC NX200 E etc Tem que fazer as melhorias Né É Tapar o óleo Que sobe ali Passar por fora Às vezes Põe um radiador No caso da XR200 Balanço enroletado Da CRF Maravilhoso As receitas Que a gente faz Aqui no canal Botar um separador a mais Na embreagem Pra ela não patinar Pistão da Brosa OHC Cabeçudinho Acertar a taxinha Bonitinho Pra moto ficar maravilhosa No cabeçote ali Um 04 05 Né A moto vai ficar Mais econômica E Muito mais funcional Do que uma porcaria original Fazendo aí Ser os 33 por litro Tá bom Eu acho que tá ótimo Parece que andar no ACG E ter risco de quebrar Gasta 2 mil Mas nem E outra As motos de verdade Estão acabando Né Tá chegando essas motos E carro de brinquedo Aí de plástico Né De elétrico Esses lixo Então assim Vamos aí Curtir as Antiguinhas E as Neoclássicas As neocolecionáveis E as colecionáveis Em geral Vi de anos 70 60 e 80 É isso aí pessoal O vídeo vai chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado E antes de qualquer coisa Gostei de agradecer Os membros do canal Que estão ajudando Ao Metal Machine Garage Em nossa caminhada Meus amigos Curta e compartilha Esse conteúdo Se inscreva Se não for inscrito Clique no sininho Para receber as notificações Pessoal Muito obrigado pela audiência Tamo junto Bom final de semana É nóis Falou Tchau